BABY BUS HAHA! Clica aqui pra se inscrever! Adoro roubar corais! LALALALALA LALALALA 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 Pare com isso! Hã? Não pode roubar corais! Ah não! É um chefe do marão! Eu tenho que ir! Pare! 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 Onde está? Pare! Pare! Hã? 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 Ai, o que há de errado comigo? Me sinto péssimo! Hã? 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 Cacá! Qual é a emergência? Tubarão, um tipo de peixe. Ele é o chefe do oceano. Ele é bom em perseguir filões. Todos os criminosos têm medo dele. Mas ele sentiu dificuldade de respirar quando perseguia um ladrão agora mesmo. Ele precisa de ajuda. Deixa com a gente! Super equipe de resgate, vamos lá! Vamos lá! O que há de errado comigo? Ai, cadê a super equipe de resgate? Ah, aí vem eles! Chefe Tubarão, o que aconteceu? Eu estava perseguindo o vilão que roubou corais, mas de repente senti muita dificuldade de respirar. Chefe, pode parar um instante para nós examinarmos? Mas eu não posso parar. O quê? Por quê? Já sei, vou checar! O chefe Tubarão precisa ficar nadando para que a água possa passar em suas guelras e ele consiga o oxigênio para respirar. Se ele parar de nadar, a vida dele pode ficar em perigo. Em perigo? Não se preocupe, chefe! Vou fazer um check-up em você! Já temos o resultado! As guelras dele estão feridas, por isso ele não respira direito. Entendi! Vou fazer o tratamento agora! Ah! Meu, meu! Eu achei a ferida! As guelras do chefe tubarão foram arranhadas por um pedaço de coral e ele ainda está preso aqui! Deve ter entrado com a água quando ele estava respirando. Então esta é a causa e eu vou sarar essa ferida agora! Super Corda! Ah, não! Preciso ser rápido! Onda de luz! Ah! Como foi, Kiki? Missão cumprida! Ha-ha! Obrigado, pessoal! Eu posso respirar bem novamente! Eu estou cheio de energia e pronto para capturar aquele ladrão! Ah! Ai! Agora ele já escapou! Não esquenta, chefe! Nós vamos ajudar! Maravilha! Olha isso! Achei! Ele está bem ali! Ninguém pode me pegar! Ah! Oh, não! Parado! Não! Pare! Tchauzinho! Não! 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 Tem que me esconder primeiro! Achou alguma coisa, chefe? O chefe tubarão tem um excelente olfato! Com certeza ele vai pegar o ladrão se ele continuar por aqui! Ha! Você não tem para onde ir! Ah, não! Parado aí! Peguei você! Cuidado! Kiki! O que vamos fazer? Socorro! Socorro! Eu vou ter que ligar para a central. Cacá, estamos em apuros. Olha, precisamos que o Rudolph venha agora para cá. Entendido. Rudolph, Kiki precisa de ajuda. Por favor, prepare-se e vá agora mesmo. Certo. Eu, Rudolph, encaro qualquer desafio no mar. Eu já estou aqui. Rudolph, precisamos que corte a cabine e salve o chefe Tubarão e o Lobo. Com certeza. Opa! Eu estou livre. Ninguém pode me pegar agora. Não! Super-velocidade! Kiki! Estamos bem! Muito obrigado pela ajuda, pessoal! Super-equipe de resgate, vocês foram demais! Você também é demais por capturar todos os criminosos pra todo mundo! Eu nunca mais vou fazer isso! Tchau, tchau! Super-equipe de resgate, pela sua segurança!